Ideias para o dia dos namorados você encontra aqui Continuando ainda os complementos da caixa cenário que a gente fez essa semana Essa caixa que abre e fecha linda A gente vai fazer mais umas pecinhas dela Ontem fizemos essa caixa quadrada Hoje a gente vai fazer essa caixa hexagonal Ótima para colocar chocolate e para presentear no dia dos namorados Eu sou o Leandro Lima e esse é o canal Ideias e Lu E para fazer essa caixa é mais simples do que você imagina Vamos direto ao ponto que eu já estou com as impressões A gente vai precisar de 4 folhas para fazer essa caixa hexagonal Esse papel eu utilizei o papel offset 180 gramas Ele é um papel mais grosso e ele é ótimo para fazer esse tipo de material Essas caixinhas personalizadas E no molde da arte tem a linha exata para você cortar Talvez você não esteja vendo a linha aí porque eu coloco ela bem clarinha Mas quando você for fazer que você utilizar esse molde Você vai ver que as linhas dá para ver exatamente onde você deve cortar E não tem errado Você vai seguindo Tirando toda a parte que está fora da linha de corte E depois a gente vai ter essa pecinha desse jeito para a gente dobrar Só que tem uma particularidade São duas pecinhas diferentes dessas Que a gente vai ter que fazer E eu vou te mostrar a diferença de cada uma agora Eu vou cortar aqui a outra Vou acelerar um pouquinho o vídeo E enquanto eu corto eu quero pedir que você se inscreva no canal Ativa as notificações Porque aqui a gente tem conteúdo quase todo dia Com ideias legais que vão te fazer ganhar dinheiro trabalhando em casa Ideias e lucros Esse é o canal para você aprender a trabalhar em casa Então se inscreve Dá aquela moral aqui para o seu amigo Leandro Lima E eu estou terminando de cortar aqui a segunda parte Essas duas abas aqui que eu cortei Repare que uma tem umas abas brancas Que é onde a gente vai passar cola Aba de colagem E a outra não tem aba Você vai já entender Quando eu cortar todas elas Eu já cortei aqui Pulei o vídeo para não ficar grande para você Repare que eu cortei três com abas E três sem abas Desse jeito que a gente tem que fazer Para poder a caixa dar certo Depois a gente vai dobrar nessas linhas de indicação Repito, você não está vendo Mas tem as linhas sim Para você poder fazer as dobras E não tem perigo de errar E ele fica desse jeito aqui depois de dobrado Vou acelerar um pouquinho o vídeo Para não ficar tão grande para você E um aviso para você que é membro Olha a aba comunidade Eu sempre deixo lá postagem na aba comunidade Com arquivos exclusivos para os membros Então acessa lá Que com certeza vai ter variações de modelo das artes Que a gente disponibiliza aqui no canal E agora que eu terminei de dobrar e cortar todos eles Repare que ficou três de um jeito e três de outro Daquele jeito que eu tinha lhe falado E agora a gente vai precisar desses dois hexágonos aqui Um desses aqui é a parte de dentro da tampa A gente coloca dentro da tampa para fortalecer Para ela ficar mais grossa E também para decorar Ficar uma figura a mais Uma frase a mais Fica mais bonita a nossa caixa Com essa frase dentro da tampa E o outro pedaço que eu vou cortar Esse daqui é o da tampa E o outro é a base da caixa A parte de baixo O fundo da caixa Você tem que cortar exatamente na linha Essa parte de baixo Para que a caixa não fique menor um da outra Porque se você cortar menor aqui Aquelas laterais que a gente dobrou Vão ficar maior Vão ficar passando aqui Então não dá certo Tem que cortar exatamente nessa linha aqui Do jeito que eu fiz E depois que a gente cortar Agora é bem simples Já ficou intuitivo Vou usar a cola instantânea da Acrylex A2 Essa cola é muito boa para fazer esse material Você pode fazer com outra cola também Só que vai dar mais trabalho Porque demora para secar Com a cola instantânea Eu consigo fazer isso aqui rapidinho Porque ela seca rápido E essa parte é muito fácil de fazer Você já fez todo o trabalho Já cortou Já dobrou Estava tudo no ponto Só de passar cola E a gente passa nessa parte de dentro Na abazinha de dentro E coloca aquela base Que a gente cortou Por cima Desse jeito aqui E ela vai ficar colada Pronto A gente colou a primeira parede da caixa Desse jeito Cuidado para não colar de cabeça para baixo Repara quando for fazer E depois ela vai ficar assim Desse jeito aqui Aí agora eu vou logo passar cola Você pode fechar logo essa parte aqui Vou passar cola também Só na parte de baixo E vou unir a base Que a gente colou Desse jeito aqui Fica uma parede Aí agora A gente vai colar a outra parede Para se unir a essa daqui Viu como é simples? É muito fácil Não tem erro E também é muito fácil Você se inscrever aqui no canal Vai lá se inscrever aí Ativa as notificações Para não perder nada Do que a gente posta aqui Continuando Eu acabei de errar aqui Eu peguei um pedaço Que eu não podia pegar Esse pedaço Ele tem abas Então eu tenho que pegar Um pedaço sem abas Foi até bom ter errado Que você vai entender melhor Então ficamos combinado assim Uma parede com abas E a outra sem abas Você vai alternando Para poder casar Porque uma casa com a outra Você vai entender agora Quando eu colar esse pedaço E ela vai me dar a opção De colar na outra parede Porque a outra tem aba Eu passo a cola na abazinha Que a gente fez Tudo isso aqui é premeditado Tudo friamente calculado Então a gente tem que seguir O passo a passo Por isso que é importante Assistir o vídeo todinho E não ficar pulando Porque se você pular Uma parte ou outra Pode perder um detalhe importante E a gente colou aqui agora Fizemos a colagem Das duas paredes Elas estão unidas E agora eu já vou colar Essa parte de baixo também Às vezes eu saio um pouquinho Da câmera gente Me desculpa É porque eu mudei de lugar Eu mudei o cenário Aí ficou no outro lado E eu perdi um perco Um pouco o foco Porque eu estava acostumado mais Com o outro lado da parede Que eu fazia Esse aqui é mais claro Aí fica melhor Para eu gravar Mas dá dano certo Eu tenho certeza Que vocês estão vendo aí E se eu cortar algum Eu volto de novo para falar Colei o segundo Agora eu vou continuar O terceiro Daquela forma que eu falei Um com aba E outro sem aba E vou pular o vídeo Vou acelerar Para poder não ficar Tão grande para você E você que está chegando Hoje nesse canal Você sabia que é possível Você ser membro desse projeto E ajudar esse canal Porque você também Vai ser ajudado Eu vou liberar Artes gratuitas Para você Que é membro Na aba comunidade Onde só os membros veem Então eu sempre deixo Uma arte gratuita E coloco uma variação De artes para os membros Se você não é membro ainda Tem um botãozinho azul Aí embaixo Vai lá Seja membro Que você vai ajudar Muito esse canal E com certeza também Vai ter uns benefícios Que só os membros tem Continuando aqui Eu estou na última parede Da caixa Essa eu vou te mostrar Com mais clareza Para você entender melhor Como é que a gente faz A última Primeiro eu colei As duas laterais Eu puxei aquela aba Para trás Eu posso colocar o dedo Assim dentro Para poder colar Ajudar a colar E depois que a gente faz isso Basta a gente baixar A nossa outra aba E passar cola nela E pronto Vai fechar Finalizando As nossas paredes Da caixa Feito isso Agora a gente vai Para a tampa E a tampa Ela é um pouquinho maior Do que aquela tampa Da caixa de explosão Eu virei um pouquinho Ela assim na folha Para poder caber E ela ficar um pouco maior E deu muito certo As primeiras caixas Que eu fiz Eu errei muito aqui Porque essa caixa A gente criou hoje Eu nunca tinha visto Essa caixa Em nenhum canto do YouTube Eu já tinha visto Uma parecida Mas não era o passo a passo Eu não sabia como fazer E a gente ficou estudando Aqui hoje Pegamos a caixa de explosão E pensamos E deu certo Fazer essa caixa aqui É tanto que eu nem sei Qual é o nome dessa caixa Eu coloquei caixa hexagonal Mas se você souber O nome dessa caixa Deixe aí nos comentários Para ajudar Que eu posso até Renomear o título Com o nome dela Como eu não sei ainda O nome que você me disser Ou o nome que você quiser Batizar essa caixa Eu também aceito sugestões Depois que a gente Cortar todo o branco Da tampa A gente tem que cortar Essas brestinhas aqui Não precisa remover o branco Só um corte mesmo Porque vai gerar A aba de colagem Aquele branco Vai ser a aba Onde a gente vai passar cola E você faz isso Em todos eles Cuidado para o corte Não ficar grande Porque aí você vai errar Na dobra E a tampa vai ficar Um pouquinho menor Então tem que ser No tamanho exato Aqui Aonde termina a impressão Você faz o corte Depois basta a gente Dobrar aqui A aba por aba E depois a gente vai passar Cola nas abas de colagem Do jeito que a gente faz Em todas Essa parte que eu tenho certeza Que é bem tranquila Todo mundo sabe Por isso que eu vou Acelerar mais uma vez O vídeo Para a gente ganhar tempo E quando terminarmos A colagem dessa tampa A gente vai colar Aquele pedaço Que eu te mostrei no começo Aquela frase A gente vai colar Aqui dentro da tampa Porque ela vai fortalecer Ainda mais a tampa E você cola nesse sentido Quando abre a tampa Aí você coloca Para não ficar de cabeça Para baixo Quando a pessoa abrir E aí eu vou passar a cola aqui Repare que esse papel Que eu estou utilizando Ele é reutilizável É um papel já usado Que eu tinha impresso Uma impressão errada E agora eu estou Reutilizando ele aqui Então nessa parte aqui Você pode usar um papel Que já foi usado Porque assim você vai Economizar E aumentar ainda mais O seu lucro Terminamos a tampa E terminamos a caixa Agora eu vou fechar aqui Para você ver Como é que ela fica Olha como fica bonita Gente essa caixa Está muito legal mesmo Eu tenho certeza Que ela vai vender bastante Quando você começar a produzir E ela pode ser feita Para qualquer ocasião Aqui é do dia dos namorados Mas pode ser feita Para o dia dos pais Dia das mães Dia do amigo Dia do avô O que você quiser Dá para fazer Com essa caixa aqui Só é mudar A arte da tampa E aqui está ela Junto com a caixa cenário Que ficou tipo Uma caixa surpresa Ou uma festa na caixa Se você quiser aprender Como fazer essa caixa cenário Eu tenho um vídeo aqui no canal Foi nessa semana Que a gente fez esse vídeo Assim como ela Tem outras caixas explosão também Caixa explosiva Como você quer falar Tem gente que chama Caixa explosiva Eu acho que caixa explosiva É aquela que tem uma bomba dentro Mas é não É porque depende da região E o pessoal Dá nome diferente Então concluímos a nossa caixa Eu vou deixar aí Mais quatro opções De vídeo para você Espero que você goste Qualquer um desses Que você clicar aí Com certeza vai ser Uma ideia legal Que vai te ajudar A ganhar dinheiro Trabalhando em casa Então se inscreve no canal Deixa aquele like Comenta aí Se você achou legal Esse vídeo Se gostou Se te ajudou Eu fico muito feliz Em responder os comentários E obrigado pela atenção Fica com Deus E até a próxima Tchau